Sra. Helena, estou aqui. Quem é ele, mamãe? Ele é o Pedro, seu... Ele é a pessoa que vai te doar a medula, meu amor. Esse aqui é o meu filho, Nicholas. Muito prazer, Nicholas. Em que ano você está, Nicholas? Eu estou no primário, mas agora não estou indo para a escola, porque estou doente. Olha, mas depois do transplante, você vai ficar bom de novo. Que bom que meus pais te encontraram. Sim. E eu também fico muito feliz. E como encontraram ele, mamãe? Por coincidência. O conhecemos na oficina mecânica onde ele trabalha. Ele fez o exame e acabou compatível, meu amor. Você trabalha numa oficina? Sim. Eu sou mecânico de automóveis. Quando eu for grande, eu quero ser mecânico que nem você. Eu gosto muito de carros. É sério? Uhum. Olha, então somos dois. Toca aqui. Meu amor, vamos, porque o doutor já está esperando. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Doutor, esse é o Pedro. Pedro Garrido, doutor. As suas ordens. Muito prazer, Pedro. Sente-se. Tá, obrigado. Como você está, Nicholas? Estou muito contente. O Pedro vai doar a medula pra mim. Eu vou ficar no mesmo quarto que ele? Não. Cada um vai ficar no seu quarto, porque o procedimento é diferente para cada um. O que vamos fazer com ele? Primeiro vamos nos certificar de que o Pedro está completamente saudável. Quanto a isso, não se preocupe, doutor. Minha alimentação é regrada, eu durmo bem. Faço exercícios. Que bom, muito bem. Depois nós extraímos a medula e só. Então, você só vai precisar ficar alguns dias antes e depois que transplantarmos a medula. Com licença. Nicholas, a Vicky está te esperando. A Vicky é a psicóloga do Nicholas. Sim. Vamos? Pode passar. Obrigada. Doutor, eu entendo que com o Nicholas presente não quisesse dar detalhes, mas já pode me dizer qual vai ser o procedimento que farão comigo? Na verdade, o procedimento com você é muito simples. No entanto, você precisa ser entrevistado pela equipe de hematologia, do banco de sangue e da férise. Depois, vai fazer exames laboratoriais e, finalmente, a extração das células-mãe. E como vocês vão extrair? Com uma série de punções na cartilagem do osso ilíaco, aqui no quadril. Durante a recuperação, você pode vir a sentir alguma dor. Como você está, Nicholas? Contente, porque eu já tenho um doador. Se chama Pedro. Eu tinha medo de, de repente, morrer. Mas por que pensou isso? Porque sonhei que eu caía num buraco. E por mais que eu tentasse sair, não conseguia. É natural que tenha sonhado com isso. Você está cansado de lutar contra a sua doença e tem medo da morte. Não, eu não tenho medo disso. Eu tenho medo de nunca mais ver os meus pais. Mas isso não vai acontecer. Nós temos esperança e você já tem um doador. E por isso, o Nicholas tem que ter muita coragem. O doutor já me disse que eu posso me sentir mal, mas eu não me importo. Posso fazer o desenho? É claro que sim. O que você quer desenhar? Que eu já vou melhorar. Ah, muito bem. E, doutor, o que vocês vão fazer com o Nicholas para ele ter que ficar tanto tempo aqui? Bom, primeiro temos que eliminar as células que estão doentes. Isso se faz através de radiação e quimioterapia. Uma vez que tivermos conseguido, vamos administrar um medicamento preparatório para ele receber as células do transplante. O transplante consiste em transfundir as células-mãe que extraímos de você através de um catéter. E, uma vez no organismo dele, essas células amadurecem e começam a produzir células saudáveis. Isso é uma coisa que nós chamamos de aprisionamento. E tem algum risco? Sim, pode ser que o transplante não funcione. Mas nós só saberemos depois de realizado. O Nicholas vai ter que ficar um tempo no hospital e se manter isolado, já que, ao eliminar a medula dele para receber a sua, vai ficar completamente sem defesas. Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Obrigada. Quero que me desculpe por eu ter me mostrado tão resistente no início. Eu gostei muito do Nicholas. É um menino encantador. O que eu posso dizer? Ele é meu filho e isso porque não o conheceu em seu melhor momento. Pedro... Sim, pode dizer? Não me leve a mal. Mas o Nicholas não sabe que é adotado. Entendo, não se preocupe. Não direi nada sobre quem sou eu. Obrigada. Eu prometo. Mamãe? Meu amor. Tem que trazê-lo amanhã em jejum, por favor. Sim, claro. Pode deixar. Pedro, quer que eu te deixe em algum lugar? Não precisa. Eu estou de carro. Obrigado. Da próxima vez que a gente se encontrar, te mostro o carro, tá? Tá bom. Você vai gostar. Eu vou te dar o carro. Eu vou te dar o carro. Eu vou te dar o carro. Música E pela autoridade que o meu cargo me confere, os declaro unidos em matrimônio. Muitas felicidades! Bravo! 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 Parabéns! Felicidades! Felicidades! Felicidades, Jamari. Obrigado, José Ângelo. Felicidades! Stefano, eu te desejo o melhor. Obrigado, Vitória. E acho que seu melhor presente está bem aí. Muito obrigado! Oi! Era muito importante para mim, mamãe, que estivesse presente. Obrigado, e eu te amo muito, mamãe. Obrigado. Você não sabe a alegria que me dá. Jamari, na boa, eu desejo que você seja muito feliz, tão feliz como eu sou com o Frank, e que o seu sonho de amor nunca termine. Muitas felicidades. Miki, muito obrigado. Stefano, o Adriano e eu te desejamos o melhor, Jamari. Ai, senhora, Adriana. Felicidades. Ai, obrigada. Felicidades. Obrigado. Ai, madame Eudete, obrigado por estar aqui, de verdade. Sua presença ilumina este lugar. Pare de uma vez com essa bajulação. Aceito você, porque você é a felicidade do meu filho, mas se isso chegar a mudar em algum momento, você vai se ver comigo, hein? Já tenho a mercadoria em meu poder. Vou entregá-la no mesmo lugar de sempre, na data combinada. As suas ordens, seu animal. Gilda, em dois dias estou indo viajar e quero deixar tudo em ordem. Prepare os documentos para assinar. Sim, seu animal. A candelária não será um obstáculo para que eu faça minhas negociações em Nova York. Vou mandá-la fazer compras com o motorista. Essa é a fraqueza de qualquer mulher. As compras. Dную coisa bit ruins. PORAS dri Purple FEMBER 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 FEMBER